Música Caros amigos, bem vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Em alguns dos vídeos que fiz recentemente, nos quais falei sobre algumas embarcações e a situação de alguns projetos da Marinha do Brasil, surgiram muitas perguntas nos comentários de pessoas interessadas em saber exatamente qual é a dimensão do poder naval do nosso país. Por isso, o objetivo deste vídeo é apresentar, de forma clara e objetiva, a exata dimensão da Marinha Brasileira. Tudo com base em fontes oficiais da própria Marinha. Música Música O Brasil é um país gigantesco em todos os sentidos. O nosso país possui uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que o transforma no quinto maior país do mundo em extensão territorial. O país é tão grande, que a sua área corresponde a quase toda a Europa, já incluindo nessa conta a Rússia até os Montes Urais. É um país realmente muito grande. E toda essa grandeza se reflete também no mar, com o país possuindo a décima-sexta maior área costeira do mundo, e uma área marítima de mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. A responsabilidade pela defesa dessa gigantesca área marítima recai sobre os ombros da Marinha do Brasil, a mais antiga força armada a operar no país. Em 1885, a então chamada Armada Imperial Brasileira, era uma das mais poderosas do mundo, destacando-se mesmo frente a algumas nações europeias da época. Com a instauração da República, seguiu-se um longo hiato, que só foi interrompido em 1910, quando o Brasil adquiriu dois grandes couraçados britânicos, catapultando-a novamente para o topo da tabela das mais bem equipadas marinhas do mundo. Infelizmente, as décadas seguintes, não foram muito felizes para a nossa marinha, que foi vítima de sucessivos e persistentes abandonos e sucateamentos. Quando a segunda guerra mundial começou, a nossa marinha estava num estado lastimável, sendo capaz apenas de realizar algumas operações de patrulha, em regiões mais próximas da costa. Após a guerra, o país recebeu algumas embarcações dos Estados Unidos, o que serviu para dar um pequeno salto qualitativo no seu arsenal, mas os investimentos continuaram caindo ao longo das décadas seguintes. Como resultado de todo esse prolongado descaso, hoje em dia, a marinha do Brasil carece dos meios adequados para patrulhar e garantir a segurança de toda a nossa vastidão oceânica e fluvial. Em termos materiais, o Brasil tem um porta-aviões, o São Paulo, que já foi abordado em detalhes aqui no canal. Apesar de no papel a embarcação ser realmente impressionante, na prática, passa muito mais tempo ancorada do que propriamente navegando. De fato, nos últimos 12 anos, o São Paulo esteve em operação apenas durante 3 meses. Em termos de fragatas, temos 6 da classe Niterói. E 2 da classe Greenhawk. Corvetas, temos 3 da classe Iayuma e uma da classe Barroso. São embarcações com um poder de fogo inferior ao das fragatas. Na área dos contra-torpedeiros, a nossa marinha não tem nenhum, com o último tendo entrado para a reserva em 2008. Submarinos, temos 4 da classe Tupi e um da classe Tikuna. Depois temos 3 navios de desembarque anfíbio. Um navio doca, 2 navios tanque, um navio de socorro submarino e só. Esse é o poder naval dos meios da esquadra da marinha do Brasil, para defender 7.500 quilômetros de costa. Um porta-aviões que passa todo o tempo avariado. 8 fragatas, 4 corvetas, 5 submarinos e um punhado de navios de apoio. É daquelas coisas em que é preferível rir, para não chorar. Para além desses navios, a marinha tem os chamados meios distritais, que são embarcações espalhadas pelos vários distritos navais. Nessa área temos uma corveta, 2 navios de patrulha fluvial da classe Pedro Teixeira e 3 da classe Roraima. 6 navios de patrulha da classe Piratini, 12 da classe Grajaú, 4 da classe Bracui e 2 da classe Macaé. 6 navios varredores da classe Aratu e 3 navios de patrulha oceânica. Para além de alguns rebocadores, navios de assistência, de transporte fluvial e oceânico e de apoio logístico. A marinha do Brasil tem também uma série de navios de pesquisa, de instrução e museus. No total, contando os meios da esquadra e os meios distritais, o Brasil tem menos de 60 embarcações de guerra, com as restantes dedicadas a pesquisa e operações de apoio. É ou não é pouco? É muito pouco. É um caso terrível e vergonhoso de descaso com a nossa marinha. Uma tremenda irresponsabilidade, que acaba por colocar o nosso país num grande risco. Os recentes cortes orçamentais também atingiram os principais projetos da marinha, com destaque para o PROSUB, que já foi bastante destacado aqui no canal. Cujas verbas foram cortadas em mais de 50% nos últimos tempos. Essa situação é uma verdadeira afronta aos militares e principalmente à memória daqueles que no passado se dedicaram ao fortalecimento daquela que um dia, já foi considerada uma das marinhas mais poderosas do mundo. Mas que hoje em dia, mal é capaz de garantir a segurança do seu próprio território. Amém. Amém.